Estamos nesse clima de campeonato amazonense, hoje vamos contar um pouquinho da história dessa competição e saber como tudo começou. Confere aí. Atualmente o campeonato amazonense de futebol, o nosso querido Barezão, é a principal competição do estado do Amazonas e uma das disputas mais antigas do Brasil. A sua primeira edição aconteceu lá atrás, no ano de 1914. Naquela época, o campeonato já era organizado em duas divisões. A Série A era disputada pelos times nacional, Rio Negro, Manaus Atlético Clube, Manaus Esporte e Vasco da Gama. Já a Série B era disputada pelos clubes do Luso, Onze Português, Satélite, os times reserva do Vasco, Rio Negro e Manaus Esporte. Pois é, naquele tempo, no berço do futebol amazonense, os famosos clubes do Barezão, que conhecemos hoje como Iranduba, Farte e Amazonas FC, ainda não existiam. Isso porque o futebol ainda era amador e apenas em 66, o campeonato amazonense tornou-se profissional e organizado pela FAFA, a Federação Amazonense de Futebol, com maiores contratos, investimentos e compra de jogadores. De todos os clubes que disputaram a primeira edição do campeonato amazonense, apenas o Atlético Rio Negro e o Nacional ainda estão vivos. E esses sobreviventes do Barezão têm muitas conquistas. O Nacional se tornou o maior vencedor do torneio, com 43 títulos. E o Rio Negro, o segundo maior, com 17 campeonatos conquistados. E esse ano, o Barezão será histórico. Pela primeira vez desde sua criação, o campeonato amazonense terá duas edições. Por conta da pandemia, os times disputarão os títulos de 2020 e 2021 esse ano. A curiosidade é que o campeonato amazonense de 2020 será realizado em formato de torneio, enquanto o de 2021 seguirá normal. Essa vai ser a centésima quinta edição do campeonato amazonense. E dez clubes participarão da disputa, fato que não acontecia há seis anos. A competição tem previsão de início em 27 de fevereiro. E além de apontar o campeão maior do estado do Amazonas, servirá para indicar os representantes do esporte nas edições de 2022, na Copa do Brasil, Copa Verde e também no Campeonato Brasileiro Série D. E aí O que é isso?